No final dos anos 70, dois casais viajam pelos Estados Unidos em busca de histórias bizarras e assustadoras na intenção de escrever um livro. Chegando ali em um posto de gasolina, eles acabam conhecendo o palhaço Spaulding. E aí esse palhaço ali mostra as coisas bizarras que tem no posto dele e um museu com coisas assustadoras e ele conta para um deles sobre a lenda do doutor Satan. E que ele acabou sendo enforcado em uma árvore e que dizem que o espírito dele ainda está por lá. E aí eles ficam curiosos e resolvem seguir para procurar esse tal lugar. Ali no meio da estrada, eles acabam dando carona para a Baby, uma mulher bem esquisita, que diz que é perto da casa dela, onde o doutor Satan está. E eles acabam ali sofrendo um ataque e o pneu estoura, só que eles não sabem que é um ataque. E a Baby revela que vai levar eles para a casa dela. E lá a gente fica sabendo que a família é bem doida e que eles estão bem ferrados. Esse é o filme A Casa dos Mil Corpos. A Casa dos Mil Corpos, que é um clássico dos anos 2000. Tem muitos fãs até hoje. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu vi esse filme na locadora. Mas eu nunca cheguei a alugar ele, eu acho que por conta da minha idade, né? E eu me lembrava de algumas cenas, assim, que eu chegava a ver. Eu nunca me interessei em assistir ele, mas ele era bem famoso. Todo mundo falava sobre esse filme. E ele tem uns fãs bem específicos, né? Porque não é todo mundo que gosta desse filme. E ele é o primeiro filme ali do Rob Zombie, dirigido, escrito por ele. E, assim, tem um estilo próprio, né? Tem gente que ama e tem gente que odeia esse filme. Eu sempre que eu vejo falar desse filme, tem uma imagem que vem na minha cabeça. É a do personagem lá que eles pegam e deixam ele metade humano. E metade com a cauda de um peixe ali, uma coisa assim, tipo de peixe com as espinhas. Eu sempre me lembro dessa cena dele ali numa mesa. Quando esses personagens chegam lá na casa, né? Da família Firefly. Eles convidam eles pra jantar. E a gente conhece alguns membros, que é o Otz. O Otz, que ali é o irmão de criação. Tem a mãe, né? Que é ali da família. Tem o avô. Tem o Tyron, que é o irmão, assim, gigante. Que o pai tenta matar ele queimado. E tem mais um outro, que eu não lembro muito o nome dele. E aí eles resolvem lá dizer que só vão jantar se colocarem máscaras e tal. E depois eles resolvem fazer um show de Halloween, apresentação pra eles. Só que lá no meio do show, né? A Baby dá em cima lá de um deles e a namorada ameaça ela. E a Baby se irrita e a família manda eles embora. Manda eles pegarem o carro, que já tá pronto, e caírem fora. Só que era só uma armadilha, né? Na verdade, na hora que eles vão sair, o Otz e o outro irmão aparecem lá e pegam eles. E aí começa o terror deles, né? Que eles são o destino cruel. Principalmente o Billy, acho que é Billy, ou é Bill. É o que vira lá a metade peixe. Coitado. Acho que é o pior destino dele. E uma ou outra também amarrada. E aí, que era a namorada dele, ela acaba vendo como é que ele ficou. E o outro personagem, né? Eles meio que arrancam aqui, assim, a coisa da cabeça dele. E aí eles começam a fazer loucuras e tal. E depois a gente vai, né? Descobrindo. E quando já chega bem assim no finalzinho, a gente tem um dos personagens, né? Que eles são colocados. Uma ainda tenta fugir, né? Só que eles acabam pegando ela. E a outra é pra ser enterrada ali numa cova, né? Junto com o outro. Só que antes disso, né? A outra sempre ligava pro pai dela, né? Pra avisar onde ela tava. E ela acaba não ligando. Então ele resolve entrar em contato ali com o cara, o detetive da região. E eles vão atrás, mas eles acabam sendo mortos, né? Porque eles encontram os corpos. E a família muito louca acaba matando ele também. E aí a gente tem um final bem legal. Eu acho que essa é a melhor parte. Que é quando uma das vítimas, ela desce, né? E aí vem um cara, assim, que parece um zumbi. E pega o outro cara lá. Que é mais tarde revelado, né? Que era o pai da Baby, marido lá da família. E a outra consegue correr, né? Só que aí ela encontra o doutor Satan. E aí ela vê que realmente ele é verdadeiro. Ela ainda consegue correr e escapar. Aí acontece ali um acidente. E ela vai pra uma estrada, né? Pra conseguir fugir. Mas quem dá carona pra ela é o Spalding. E aparece o Otis. Me lembrou aquela cena final de Massacre da Serra Elétrica. E aí ela acorda. E na verdade ela não tinha conseguido fugir. Ela só tinha desmaiado. E ela tava lá na mesa do doutor Satan. Então bem legal esse filme. Eu vou até... Depois eu acho que eu vou assistir de novo. E engraçado, né? Eu tava olhando, assim, do elenco. Tem uma grande parte ali da... Do elenco que já morreu. Eu achei bem triste. Tem bastante que já morreu. Fiquei chocada. E esse filme também, ele tem umas sequências, né? Que eu acho que é Rejeitados pelo Diabo. E tem mais outros. Acho que Os Três Infernais, se eu não me engano. Agora não vai poder ter, né? Porque o que fazia o doutor Spawns morreu. Agora me contem aqui nos comentários se vocês já assistiram esse filme. A Casa dos Mil Corpos.